Microsoft PowerPoint modificaram o esquema de cores do slide. Bom, nós vimos aqui há pouquinho que cada design, cada, digamos assim, desses modelos tem um esquema de cores pronto aqui, né? Tá, mas e se eu não gostar dessa cor aqui? Se eu não gostar desse modo que está aqui? Tranquilo. Nós temos aqui, ó, aqui onde você tem já uma gama de cores aqui, ó. Aqui é do Office, aqui é do Office 2007 até 2010. Né? Então você já modifica aqui, ó. Ele já traz aquelas cores, ó, pode ver aqui traz, ele vai modificando, né? Azul quente, azul quente, não sabia que existia azul quente, o azul remete ao frio, mas tudo bem. Azul, azul 2, verde azulado, verde amarelo, verde amarelo, laranja amarelo, aqui já a cor mais quente. Laranja, vermelho, laranja, laranja vermelho, vermelho. Então, enfim, são cores, né? Que você pode modificar o seu slide saindo desse padrão aqui desses quatro. E também você pode entrar aqui em personalizar cores e você pode modificar. Bom, texto plano de fundo escuro 1, não, eu quero azul. Texto plano de fundo claro, eu quero, sei lá, vamos colocar aqui o verdinho. Aqui eu vou colocar um verde mais forte, aqui, ó, como ele tá ficando, ó, tá ficando uma bagunça, né, cara? Rosa, só pra você entender, pra você ver que a brincadeira vai ficar muito louca. Aqui é um azul, ênfase 3. Ele vai modificar toda a estrutura, tá? De título, de tudo. Ok, aqui amarelo. Então, ênfase 5, um vermelho, ênfase 6, um outro laranja, hiperlink, hiperlink, por um azulzinho aqui, hiperlink visitado, que é o link já visitado. Eu vou colocar um azul mais escuro aqui. E eu posso dar um nome, né? Posso dar um nomezinho pra depois tá pronto. Vou colocar aqui, ó, cores, cores, cores doidas, doidas. Aí, vamos salvar. Olha só. Então, pode ver que ele trouxe aquelas cores lá, doidas, que eu criei. Aqui azul, então, tudo conforme a estrutura que eu criei, tá? Mas não, não, não quero assim. Cores. Geralmente pega-se uma das cores próprias aqui, gente. Já são trabalhadas de acordo com o modelo do slide, pra ficar bonitinho. Olha só que legal isso aqui. Você consegue ver que tem uma corzinha de fundo aqui. Esse azulzinho ficou trilegal também, ficou show. Tá? Aí, aqui, ó, o que eu mais tenho aqui, por exemplo, também fontes. Eu posso alterar as fontes, né? Olha, eu não quero Kandara, eu quero Franklin. Se bem que a fonte aqui, ele altera em todos os lados. Mas tu pode depois selecionar o tipo por aqui, ó. Sidney, meu nome, tá? Sidney Nevitsky. Você pode selecionar isso aqui, depois vir aqui em página inicial e trocar. Tranquilo também, não tem problema. A diferença é que aqui ele modifica. Aqui no design já muda a estrutura, né? De todos os slides. Ok? Beleza. O que mais nós temos aqui? Nós temos efeitos, né? Se tu tiver uma imagenzinha aqui, vai ficar um efeitinho diferente. Opa. E nós temos aqui, ó, estilos de fundo. Tá? Então, tu pode escolher um estilo de fundo diferente. Das que você tem ali em cima, nas cores. E vem aqui, ó. Formatar plano de fundo. Que é a mesma coisa que entrar aqui. Que é a mesma coisa que também dá o botão direito. Formatar plano de fundo. Aí ele entrou aqui no outro submenu. Onde nós temos, então, as cores. Isso aqui, como eu estou te falando, de acordo com o modelo de slide que você tem aqui. Ok? Então, você escolhe o modelo, ele vai modificar de acordo com este modelo. Tá? Com esse modelo. Certo? Então, não interessa qual modelo você vai pegar aqui. Eu vou pegar, por exemplo, esse aqui, ó. Ok? Preenchimento com imagem ou textura. Se eu for colocar preenchimento sólido, por exemplo, aqui, ó. Sólido. Então, veja que trocou. Ah! E trocou do slide atual. O que a gente teria que fazer, então? A gente teria que exibir o modo de slide mestre. Slide mestre. Então, aqui no slide mestre, eu vou, então, mudar, ó. Preenchimento com imagem ou textura. Aqui nós temos o arquivo, da onde veio essa imagem. Tá? Eu vou mandar buscar, por exemplo, não. Eu quero agora, sei lá, vou pegar uma cidade aqui, ó. Insereixo. Então, agora ele trocou aquela imagem que nós tínhamos atrás para uma imagem de uma cidade. Tá? Então, veja que pode buscar uma imagem da empresa, uma fotografia de alguém, da família, uma paisagem. O arquivo que você quiser. Eu não tenho muitas imagens aqui. Vou colocar um celular de fundo aqui, ó. Digamos que é uma apresentação sobre telefonia celular, enfim, né? Então, ficou aquela imagem de fundo. Eu ainda... Se eu quiser, por exemplo, ó. Eu posso, tô no preenchimento aqui, ó. Eu posso vir aqui em imagem, ó. E eu posso, por exemplo, colocar um efeito diferente para essa imagem aqui. Deixar mais nítida, menos nítida. Cor da imagem. Eu posso modificar a corzinha dela aqui, ó. Deixar ela mais em tons de cinza ou mais colorida. Ó. Tá vendo só? Né? Então, a gente pode brincar aqui, ó. Brilho. Então, pode deixar menos brilho. Vai ficar mais opaco atrás, que fica legal também, ó. Você consegue ver. Mudar o contraste. Se você mandar redefinir, vai voltar para a imagem original. Tá? Então, é interessante você brincar um pouquinho aqui, ó. Tá? Tom de cor, né? Que nós podemos deixar mais amareladinho ou não. Então, recolorir. Tu pode escolher, digamos, um tom. Eu quero mais amareladinho. Eu quero mais em tom de roxo, mais azulado. Eu quero deixar assim. Então, você pode ver a forma que você desejar, né? E depois, em cima disso, você trabalhar. Então, como eu disse, essa questão aqui, ó. O legal mesmo é você deixar, eu acho, né? Você deixar a imagem original. E a partir da original, você trabalhar. Deixa eu redefinir aqui a cor também. Aí. Então, aqui nós temos a questão dos efeitos artísticos também. Tá? Então, por exemplo, eu vou deixar ele meio assim, mais desfocadinho. Tu quer deixar ele assim, mais riscado. Tu queres deixar ele assim, em formato de bloco. Né? Tipo um Lego, ó. Bloquinho pintando. Tá? E tem a questão da transparência aqui, ó. Tu pode deixar ele mais opaco, menos opaco. Tamanho da grade. Tudo tu pode modificar aqui, tá? Brincando, então. Obtendo um resultado bem interessante. Olha só. Formato tipo vetor. Tipo desenho, tá? Tá vetorizado, né? Então, acho interessantíssimo esses efeitos. Olha, efeito de através do vidro. Ou não. Se tu redefinir, voltou a imagem original. Ok? E ainda, se você não quiser imagem, não. Eu quero uma cor sólida. Você escolhe a cor. Eu quero um gradiente. Você escolhe aqui a gradiente. Você modifica as cores. Gradientes pré-definidos, ó. Tudo prontinho. Aí, mas aí que você já foge do tema pronto aqui, né? Já tem temas com degradeza. Aqui é mais questão da imagem. Se nós tínhamos aqui uma imagem, né? Imagem ou textura. Arquivo. Aqui tem até o padrãozinho, ó. Aquele preenchimento padrão, ó. Eu quero listrado, riscado. Opa, ele já entrou em uma outra categoria aqui. Preenchimento. Preenchimento com padrão, desculpa. Ó. E de acordo que... Claro, aqui como eu selecionei a imagem aqui atrás, ele foi pra ali, tá? Deixa eu voltar aqui. Ctrl Z, Ctrl Z. Aqui atrás que eu quero. Aqui eu selecionei sem querer ali. Prontinho, ó. Então você vai clicando. Ele vai trocando o padrão. Se você quiser trocar de cor, você modifica. Eu quero um verde com preto. Um verde com vermelho, ó. De acordo com o padrão que você tem. Não. Aqui eu quero... Eu quero... Peço uma maçã, né, cara? Eu quero aqui, ó. Um azul com azul escuro, né? Ó. Tá vendo? Então você consegue modificar. Claro que nós já estamos entrando em formatação bem formatada. Estamos modificando totalmente a estrutura. Mas pra você ver que você pode fazer isso. E nós estamos alterando o mestre, né? O layout mestre pra alterar os demais também. Então basta que eu feche o modo mestre. Aí, ó. Agora todos os demais têm. Ok? Ah, tranquilo. Aí está. Não, porque se você não entrar no mestre, ele vai alterar apenas aquele. Esses aqui estavam com uma estrutura diferente, tá? Lembra que a gente viu lá também na parte da guia mestre, do layout mestre, que dependendo da estrutura, você tem que aplicar individualmente. Mas aí está. Isso aí, então. As cores. Mas não gostei de nada. Eu fiz uma bagunça total aqui. É mais fácil eu pegar um modelinho pronto aqui do que eu goste. Prontinho. Fez. Mas por que ele alterou em todos eles? Porque aqui é um layout pronto. Então é isso aí. Então quando eu alterei aqui, ficou direitinho. Isso aí, então. Espero que você tenha gostado. Pratique, formate, troque de cor. Coloque imagem. Assim você vai praticar e vai entender melhor aqui o sentido dessa aula. Isso aí, então. Vejo você no nosso próximo tutorial.